Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar sobre o produto Supertesão de Vaca. Mas antes da gente começar, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Gente, esse produto ele eleva o sexo e o clima do prazer ao máximo. Ele é afrodisíaco e é 100% natural para aumentar a libido, o seu libido e o libido do seu parceiro. Ou seja, ele é um produto tanto para homem quanto para mulher, tá? Ele aumenta o desejo sexual instantaneamente, aumenta o fluxo sanguíneo do clitóris, aumenta o nível do clima neurótico, acelera a excitação e prolonga o orgasmo. Intensifica os orgasmos até 30 vezes mais. Gente, eu recomendo esse produto porque eu já usei e ele fez total diferença no meu caso, tá? Eu tinha muita dificuldade, sempre era um problema e depois que eu comecei a utilizar esse produto, a minha vida mudou. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês e eu super recomendo. Isso serve tanto para mulher quanto para homem, tá bom? E aqui nessa parte do site, ele coloca esse problema que a gente tem, que a culpa não é sua. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site oficial, tá? Que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. É só vocês clicarem nesse link da descrição do vídeo que vocês vão cair exatamente nessa página que eu estou mostrando, tá? Então não precisa se desesperar, porque a gente sabe que esse problema não é nosso. Para que você vai ficar sofrendo com esses problemas sexuais e deixando seu parceiro também insatisfeito, além de você mesma, né? Quando há solução. Gente, não perca mais tempo. Você pode mudar de vida agora experimentando o tesão da vaca. A fórmula tem sido usada por casais para recuperar as relações desgastadas pelo tempo e conseguir aumentar o prazer sexual. Vários estudos apontam que o uso do produto afrodisíaco são benefícios à saúde, pois também agem em uma melhora do bem-estar e da qualidade de vida. Especialistas garantem. A fórmula do tesão da vaca ajuda a mulheres a atingir o nível extremo do prazer erótico. O segredo do tesão da vaca é a fórmula da erva, a qual foi especificamente desenvolvida para aumentar o tamanho do desejo sexual, maximizando o prazer, tanto para você como para o seu parceiro. Gente, com apenas 20 gotas, o tesão de vaca você pode utilizar em qualquer bebida, tá? Ele vai despertar esse desejo sexual em qualquer casal. A melhor coisa sobre o tesão da vaca é que ele é puramente natural e muito seguro. Ele realça o sexo, né, e ele aumenta o desejo sexual facilmente e naturalmente. Essa denominação vem com uma antiga lenda do norte e nordeste brasileiro, onde o produto de uma planta oleaginosa era vendido com o nome tesão das vacas. E dizia-se que as mulheres ficavam loucas quando tomavam esse produto. Então, é o que ele coloca, né? Que ele aumenta 100% do desejo sexual instantaneamente, aumenta 100% do nível do clima erótico e ele acelera 100% a excitação e prolonga os orgasmos. Se você quiser comprar já, é só clicar nesse botão verde. Sim, eu quero experimentar, tá? Que ele vai te encaminhar para uma outra página que você vai colocar os cartões, informação de cartão, enfim. Ele tem um efeito afrodisíaco 100% natural. O tesão da vaca são gotas misturadas em água ou bebidas sem teor alcoólico. Tem efeito afrodisíaco e estímulo o aumento da sua libido e do seu parceiro, seja mulher ou homem. Gente, ele é um poderoso afrodisíaco que está enlouquecendo os brasileiros e aumentando o tesão instantaneamente após o consumo. Tá? Ele foi aprovado, testado e aprovado, né, em 20 países. E no Brasil, ele tem se tornado referência, desmancando toda a concorrência que não possui essa fórmula exclusiva. O tesão da vaca vai ajudar você e seu parceiro a ter mais prazer durante o sexo. Ele deixa o corpo mais quente, uma relação com muito prazer e a fórmula 100% natural com ingredientes exclusivos que podem aumentar a libido tanto de homem quanto da mulher. Gente, pra você que tá com esse problema, problema, né, assim como eu já tive, tem que testar, tá? Porque ele mudou a minha vida e com certeza vai mudar a sua. Então, qual é o segredo dele, né? Ele traz um sexo cheio de tesão, um parceiro que não falha. Será que ele vai gostar? É um teste que vocês vão fazer, né? E esse será que ele vai gostar? Esse produto é comprovado, gente. Não tem erro, tá? É só comprar e correr pro abraço. Gotas mágicas em qualquer tipo de bebida, tá? Pingou, tomou, é simples. Ele funciona rapidinho. E por que que o tesão da vaca vai fazer você obter o máximo de prazer? Ele tem uma fórmula inovadora e aprovada pela Anvisa, com resultados garantidos. Ele é o único capaz de aumentar o desempenho sexual sem efeitos colaterais. São mais de 53 mil clientes que testaram e aprovaram esses resultados. Aqui aparece, né? A foto do produto, tal, da caixa, como que ele vem, tudo certinho. E aqui ele coloca como usar o tesão de vaca. Você vai adicionar 20 gotas na bebida de 200 ml, aproximadamente, tá? E o consumo pode ser feito moderadamente ao longo do dia. Aqui nessa parte do site oficial, que eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, ele tem depoimentos reais, tá, gente? De pessoas que utilizaram o produto e deram super certo, assim como eu. Veja a opinião de um especialista. Gente, aqui tá mostrando a opinião de um especialista, tá? Eu aconselho que vocês leiam essa parte aqui do site oficial. E aqui tem os kits, né? Que você pode selecionar aí pra comprar, tá? Então, o primeiro kit é esse, que você paga 3 frascos e leva 5, você tem 60% de desconto, tá? Então, por apenas R$197,90, você leva 5 frascos. Esse segundo, que você paga 2 e leva 3, você tem 50% de desconto. E ele é o campeão de vendas. Você vai pagar apenas R$129,90. E esse terceiro, que você leva um frasco, ele não tem nenhum desconto, mas você paga apenas R$59,90. Aqui eles falam pra você aproveitar, porque a promoção é por tempo limitado, então você tem 46 minutos e 28 segundos. Agora 27. Tá? Gente, a compra pela internet, ela é completamente segura, tá? Você pode ficar tranquilo, porque é fácil e confiável. Os dados pessoais são sigilosos, não são compartilhados. Tanto os dados pessoais, quanto os financeiros, tá? Não são compartilhados. É 100% confiável. Pode comprar com segurança. E a entrega é garantida no prazo e política de devolução. E é isso, gente. E aí a minha pergunta pra você é, até quando você vai ter esse tipo de dificuldade? Vai ficar sofrendo você e o seu parceiro? Às vezes até acaba terminando um relacionamento por causa disso. Gente, aqui tem a solução pra todos os seus problemas, tá bom? Corre, compre, faça um teste. Pra mim super funcionou, super valeu a pena. Foi uma coisa assim, é tomou, acontece o negócio, tá? Então assim, mude a sua vida agora, tá? Não espere, né? Enfim, pra que você vai perder mais tempo, tá bom? Muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.